Obrigado, gente. Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura. E digo, eu não gosto de quem me arruina em pedaços. E Deus é quem sabe de ti. E eu não mereço um beijo partido. Perdido, hoje não passa de um dia perdido. Fico longe de tudo que sei, não se fala mais nisso. Eu sei, eu serei pra você. O que não me importa é saber. Hoje não passa de um vaso quebrado no pé. Vamos lá. E grita o vento. E eu não gosto de quem me arruina em pedaços. E eu não gosto de quem me arruina em pedaços. E eu não gosto de quem me arruina em pedaços. E eu não gosto de quem me arruina em pedaços. E eu não gosto de quem me arruina em pedaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.